Música 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 Estão à esquerda Gol 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 Vamos lá. O que é isso? Caraca, Paulinho, você está tipo um gancho, me perdoa Caraca, Paulinho, você está tipo um gancho, me perdoa Caraca, Paulinho, você está tipo um gancho, me perdoa Caraca, Paulinho, você está tipo um gancho, me perdoa Caraca, Paulinho, você está tipo um gancho, me perdoa É isso aí galera, já deixa o like, comenta, se inscreve aí se gostou, e é nóis, tamo juntos, desde cá Ganhamos, ganhamos Ganhamos E aí Obrigado, é nóis, deixa o like aí, tá vendo? E aí E aí E aí E aí E aí